Salve família, sejam bem vindos ao vídeo de hoje Bom, já faz um bom tempo que eu não faço vídeos para o YouTube Ah, graças a Deus! Bom pessoal, o motivo de eu estar vindo aqui hoje Eu vou estar fazendo um tutorial É o primeiro tutorial que eu faço aqui no canal Muitas pessoas gostam dos mods que eu utilizo no GTA Só que alguns estão tendo alguns problemas Como o Crash, o jogo fecha sozinho Bom, existe um limite que você pode colocar De mods no seu GTA Tanto o mod gráfico, os tests, os carros Que você pode estar acrescentando aí Não chega um limite que o GTA não aguenta Ele dá um Crash Então hoje eu vou estar ensinando para vocês como que a gente vai melhorar isso Legal! Bom, primeiramente pessoal, a gente vai aqui ó Eu vou estar passando esses 3 links aqui ó O Game Config, o Happy Adjuster E o Pack File Limit Adjuster É o seguinte Você abaixar Esses 3 arquivos aqui E eu já vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer com ele Ó, estou aqui em Downloads ó Eu vou extrair Pode estar extraindo parte de trabalho mesmo Que a gente vai usar bem rápido esses arquivos ó Vamos extrair eles ó O cenário de trabalho Aí beleza ó Foi bem bagunçado aqui Tá nada Ó o que nós temos aqui ó O Happy Adjuster Nós temos esses 2 aqui ó O que eu vou fazer com eles ó Vou jogar eles Na pasta raiz do GTA Ó Ó, vou colocar aqui para substituir Porque eu já tenho eles E aqui também é o Pack File ó Os arquivinhos a gente vai jogar também Na pasta raiz do GTA ó Eu já tenho eles aqui então Eu vou estar cancelando Que eu não preciso Já coloquei É, agora aqui ó No GTA Config ó A gente vai abrir essa pasta E vai estar aqui ó Essas 2 passas aqui ó A gente vai utilizar isso aqui ó More Mods É que nós vamos nessa última pasta aqui ó E vai ter a Game Config É, esse Game Config o que a gente vai fazer? Nós precisamos do arquivo Open Form Open Form já está aberto aqui ó O que a gente vai fazer é que a gente vai seguir esse destino aqui ó GTA 5 Mods Update Update.rbf Common e Data Para quem não tem essa pasta mods Eu vou estar ensinando em outro vídeo como criar ela É bem simples e rápido também Aqui o que eu vou fazer? Eu tenho a Game Config aqui ó Que eu já coloquei aqui ó Você pode estar arrastando Ela para essa parte em branco aqui Mas algumas versões do Open Form não estão fazendo isso Então o que você pode estar fazendo? Você joga para fora essa pasta aqui do Game Config Depois você abre aqui o Edit Mode Você vai clicar nela E coloca aqui ó Replace Aí você vai escolher Aqui ó Game Config Pronto, isso aí você vai abrir Aí você pode estar entrando no seu GTA normalmente Que você vai conseguir colocar mais mods de carro Pads Modos gráficos Isso aí vai acabar com qualquer tipo de problema do jogo que achar É outra dica também ó No seu GTA Você sempre clica aqui ó Propriedades Modo de compatibilidade Sempre coloca com Windows Coloca sempre uma versão anterior do seu Windows Se você está com 10 Logo 7 ou 8 E aqui você coloca Executar esse programa como administrador Certo? Eu também recomendo que façam isso também no launcher da Rockstar E eu utilizo a Epic Games A da Epic Games Então eu também fiz isso no launcher da Epic Games Bom, eu vou estar mostrando pra vocês agora como que está meu GTA E aí pessoal Me acrescentei ó 3 mods aqui ó GTA Tranquilo aqui ó Nevei nada de Crash ó Tem até uma bagunça já aqui ó Mas ó Os caras de mal pra caramba ó Que nem eu Aí ó What the fuck? Vixe 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 Levou o Tom embora ó Viu hein Bom pessoal Vamos ficando por aqui É Eu vou estar fazendo lives na roxinha Né? Nas próximas semanas aí E por lá nós podemos também estar conversando É Vou tatiar algumas dúvidas aí do pessoal Quem tem dúvidas com Com instalação de modos aí Parece o bicho de sete cabeças pessoal E é Bom vou ficando por aqui Até a próxima E aí